Não tem buracos, não tem furos de drenagem. Então temos que furar antes de plantar qualquer coisa. Adé, olha essa cozinha, meu Deus. Você gostou? Tá incrível, mas ainda tem muito trabalho a fazer. Tem muito trabalho. É, eu vou deixar você em paz, tá? Por favor. Ok, tudo bem. Eric. Oi. Preciso de ferragens. Ferragens pra cama? Pra cama, é, cadê? Não estão aqui. Não. Tá falando sério? Eu tô falando sério. Tá bom, vou ver lá embaixo, bem rápido. Não consigo montar se não tiver ferragens. Tá bom, volto um segundo. Não temos tempo. Tá ótimo, pessoal, estão trabalhando duro, tá ótimo. É o Drey. Oi. Oi, como estão as coisas? Vocês estão prontos pra voltar pra casa? Não, 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 não. Eu preciso que enrole eles um pouquinho mais. Preciso de pelo menos mais 45 minutos, mais ou menos. Ele fez tudo o que podia por aqui. Estão colocando as coisas no carro. Ok, tudo bem. Tchau. Deus. A família tá vindo agora. Tchau, tchau. Tchau, tchau.